Eu chego em casa o guri tá batucando na frente de um televisor, eu olho pra ele e diz, o que que tu tá fazendo batucando nesse televisor? Eu digo, bá véi, não tô batucando cara, tô digitando, o que que tem nesse canal ali? Bá véi, isso aqui não é TV cara, isso aqui é um computer cara, olha aqui véi, isso aqui é um Macbook Pro, olha aqui véi, isso aqui é um teclado, isso aqui ó, não é TV. É uma tela de computador, olha aqui véi, isso aqui é um mouse, olha aqui véi, pode pegar na mão, isso aqui ó, é um pendrive, dentro em breve a humanidade não vai mais usar papel, só vai usar pendrive. Eu olhei pra ti e digo, no meu não, eu volto pro sabugo de milho, a humanidade quiser usar isso aí que use. E sabugo de milho tem três funções, limpa, coça e penteio, e no último caso, tem. Fui. Tá gostando dessa bobageada? Te inscreve no canal, tapa no sininho, faça alguma coisa, me ajude.